Louvores a si mesmo, a quem jogue tantos confetes em si mesmo, que não deixe espaço para que outros reconheçam suas habilidades e vitórias. Pois se engasgam com as vaidades disfarçadas de senso de justiça, que seja outro que fale bem de mim, mas de preferência que eu fale bem do outro primeiro.